Fala aí rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o antes do canal Android 100 e eu já faz isso aqui para falar a respeito sobre uma teoria, não é nada oficial pela Samsung Da gente está conversando a respeito sobre o A01 Core que vai estar recebendo o Android 11 Go Edition, tá? Deixa seu like e fortalece o meu trabalho, vocês pediram um vídeo sobre esse aparelho Claro que não tem muita coisa o que falar dele, porque a Samsung não é igual a Motorola que vai divulgando algo ali sobre a Beta, né? Então tipo a Samsung é bem mais fechada mesmo, tá galera? Mas enfim, a gente vai estar falando sobre o meu ponto de vista, tá? Muitas pessoas que estão comentando nos meus vídeos aí, com qualquer um pet de setembro, né? Recentemente aí no Galaxy A01 Core e o pessoal está perguntando, ah, o Android 11 Go Edition nunca, não vai chegar mais, não sei o que, vai ser uma cruz J4 Core e tal Galera, não tem nada disso, se ela começou uma Beta, escuta só, se ela começou uma Beta Samsung, não tem como ela desistir e cancelar o projeto não Não, não tem como, o J4 Core e o J2 Core nem sequer Beta tinha iniciado Você nem iniciou a Beta, o J2 e o J4 Core, estava na cara que não iria receber atualização nenhuma, galera Só fica no pet de segurança mesmo Agora, o Galaxy A01 Core, ele já foi iniciado a Beta, inclusive tem vídeo no canal, que vai ter gestos Olha que interessante, que o Android 11 Go Edition tem isso também, eu fiz um vídeo Sobre o A01, eu fiz um vídeo também sobre o Android 11 Go Edition, pra vocês terem uma noção de como vai estar o seu A01 Core A Google promete ali 20% mais rápido de fluidez Ela promete também mais segurança no seu dispositivo Claro pessoal, que vou ser um pouco mais rápido, ela promete também mais, 20% mais rápido do aplicativo Claro que de 1.5 era o mínimo recomendado pra rodar o sistema Go A Google teve que aumentar pra 2GB de RAM no máximo pra poder estar aguentando isso tudo Porque pra quem não tá ligado, as aberturas de aplicativo são a memória RAM Ah galera, e o A01 Core tem 2GB de RAM Então, ou seja pessoal, provavelmente tá demorando um pouco, porque é otimização, o aparelho é simples Vai ter nego querendo que melhora a jogatina do Free Fire, se fosse no Android 11 Tá pessoal, o celular não foi feito pra jogar Ah, então deixa isso na cabeça que ele foi feito pra uso de rede social Eu não entendo a galera, porque tipo assim, eu vou falar o meu ponto de vista, tá galera O pessoal cumpre o A01 Core pra jogar Free Fire, sendo que o A01 normal é melhor Ah, mas Android sempre não tem um dinheiro cara, mano, eu sei, coisa tá feia pra todo mundo Mas cara, o A01 normal é cerca de 150 a 100 reais só mais caro, mano Então tipo, se fosse 300, 200 conto mais caro, dá pra compreender Então tipo assim, dá pra juntar o que? Mais um meizinho aí galera E comprar logo o A01 normal, que fica bem melhor, mano, tá ligado? Você vai conseguir rodar o jogo melhor, essas coisas assim Mas enfim galera, pode ficar tranquilo O A01 Core vai receber a atribuição do Android 11 no Edition Fica de boa Se ele tá preocupado falando que vai receber tal Cara, vai sim, é porque você não tem paciência Vai ter que ser a mesma coisa do A10 e A10S O nego botou tanta pressão que agora tá querendo voltar pro Android 10 novamente Enfim galera, vou ficando por aqui, um grande abraço Valeu Tchau Tchau Tchau